Esse é o décimo terceiro encontro do grupo Phantoms aqui da cidade de Holândia. Agora são 10 horas da manhã, o pessoal já começa a chegar de fora, o evento está tudo pronto e preparado. A gente vai acompanhando essa organização da chegada das motos, um evento à parte, também que impressiona pela quantidade de motociclistas. Você está vendo como que é, como que acontece. O evento é isso, tem de tudo, diversidade. Afinal de contas, são centenas de motos que começam a chegar todos de uma vez só, aqui agradecendo ainda mais esse décimo terceiro encontro do Phantoms Club. Esse aqui é o momento que todos nós esperamos, é a galera vir participar mesmo, é o que está acontecendo aí. Graças a Deus, o pessoal atendendo o nosso chamado aí para vir ajudar as entidades de Holândia. Isso é maravilhoso, isso aqui é só festa agora, agora é curtição. Esse é o momento único, o momento que a gente fica esperando há muito tempo, principalmente esse evento dos Phantoms, que já há muito tempo não estava acontecendo mais, hoje volta a ser realidade. Quando eu ficar velho eu vou comprar um adentro, você está na hora já? Está? Pode comprar. Vou fazer oferta. Não só de rock vive essa galera. Para a hora que bate aquela fominha, aqui no restante do Oktober, o food truck serve, vem desde macarrão, hambúrguer, até choque artesanal. Um evento que faz parte não só do Motoclube Phantoms, mas também de outros motoclubes, que inclusive surgiram aqui nos eventos anteriores. O nosso grupo surgiu em 2003, num encontro aqui, quando a banda Cevadas estava tocando na época. Nosso grupo nasceu em 2003 através dos Phantoms. Fizemos uma amizade e de lá para cá a gente sempre prestigia. Vindo de toda parte do estado e do Brasil, eles, os motociclistas, começam a chegar aqui no 13º encontro do Phantoms. Em uma só voz, todos eles dizem parabéns Phantoms. É um evento aguardado por todos. Depois de cinco anos, novamente eles estão de volta. Phantoms, cinco anos parado, aí não dá, né? Vamos esquentar o óleo, poxa. Não compramos samambaia para deixar a garagem, comprou um auto. Parabéns, hein? Um abraço. Porque é tradicional, hein? Sem palavras. Parabenizamos os Phantoms que estão aqui, as instituições que estão envolvidas nesse evento. Então é maravilhoso encontrar a irmandade, encontrar os amigos. Parabéns Phantoms! Quando que vem, estamos aí de novo! Valeu Phantoms! Antes de abrir isso aqui também, nós temos um presente do Monsenhor José, mas é um presente dado do grupo Phantoms, do pessoal do bode do asfalto e do Harry Bar. Essa é uma lembrança, uma pequena lembrança por tudo que o padre Monsenhor José faz pelas entidades. A paz foi bom demais, graças a Deus. O pessoal colaborou, participou. Sempre quando a gente pede ajuda de Rolândia, a população, os amigos partilhando motociclista, sempre presente. Valeu, abraço, obrigado. Cara, é um balanço, assim, por cima. É excelente, é espetacular. Eu agradeço a Deus por esse dia de hoje, porque foi um dia especial. Mais de 1.200 contas aqui dentro e só alegria, só alegria. Então nós temos que agradecer aí. Muito obrigado a eles por fazerem essa festa, que é eles que fazem essa festa. Nesse domingo, dia 7 de maio, o quadrado aquentou para a história de Rolândia. Somos ansiosos, aguardando que venha o décimo quarto. Volta de qualquer lugar, a qualquer momento, para o Jornal Manchete do Povo. Não saia daí. 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 Tchau, tchau